Agora uma coisa aqui extremamente escandalosa, envolvendo Jair Messias Bolsonaro e o tarado lá do, o tarado do, do, da Caixa Econômica, né, o Pedro, o Pedro Guimarães, que literalmente fizeram a festa ali com o dinheiro público pra tentar se eleger em 2022, não conseguiram e agora deixaram um rumbo, tá, um rumbo bilionário dos cofres públicos brasileiros, alegando que estava fazendo aquilo pensando nos pobres, quando na verdade estava pensando basicamente na própria reeleição, que foi o que o Jair Messias Bolsonaro e o Pedro Guimarães fizeram ao liberar dinheiro à torta e à direita pras pessoas, aumentar o valor ali do Auxílio Brasil, sem nenhum tipo de compromisso com a manutenção ali do combate à pobreza, com a manutenção da melhoria da situação das pessoas que vivem naquela situação de insegurança alimentar e de fome, basicamente pra poder tentar vencer a eleição e não conseguiu. E aí tem uma matéria aqui importantíssima publicada aqui no UOL, assinada pela Amanda Rossi, que traz o seguinte aqui, ó, Bolsonaro provocou o calote bilionário na Caixa em tentativa de reeleição. No início de 2022, essa matéria aqui eu vou ler na íntegra porque ela tá bem detalhada, tá, parabéns aqui ao UOL, parabéns à Amanda Rossi, tá bem detalhada, traz os números aqui inclusive do calote deixado aqui, na ânsia de vencer a eleição a qualquer custo, promovido ali por Jair Messias Bolsonaro, tá? Deixa eu só trazer aqui a matéria. No início de 2022, Jair Bolsonaro viu ruir sua primeira cartada na busca pelos votos das pessoas mais pobres. A criação do Auxílio Brasil não havia gerado o efeito esperado nas pesquisas. O então presidente decidiu dobrar a aposta e para isso recrutou um aliado à Caixa Econômica Federal. Por medida provisória, foram criadas duas linhas de crédito na Caixa para essa fatia do eleitorado. Até a eleição, o Banco Estatal liberou 10 bilhões e 600 milhões de reais para 6 milhões e 800 mil pessoas. E detalhe, olha a crueldade do que o Bolsonaro fez, tá? Nesse caso especificamente. Olha a crueldade do que ele tinha feito. Tem essa questão dos precatórios também, é, é, Fúria Esporte Clube, bem lembrado também. Olha a maldade que ele fez. Ele sabia que após a eleição, muitos, a maioria dos indivíduos que foram incluídos ali, sem nenhum tipo de critério no pagamento do Auxílio Brasil, perderia o auxílio, que era a única fonte de renda para algumas pessoas, e mesmo assim continuariam com as parcelas do empréstimo a pagar. Detalhe, alguns desses empréstimos para alguns bancos, os juros, ele era aplicado, ele era implementado de acordo com cada instituição. Não tinha um valor padrão ali estabelecido pelo governo. Não. Inclusive tiveram denúncias no ano passado de instituições querendo cobrar 12% ao mês de juros sobre empréstimos feitos ali com essas instituições bancárias. E eu quero trazer para vocês aqui essa informação porque essa matéria está muito bem feita, conectando pontos importantes, trazendo ali fotos do passado do governo Bolsonaro para a gente entender o que aconteceu, certo? Bolsonaro não se elegeu e a política de torneira aberta deixou para trás um calote bilionário nas contas do banco, que só agora começa a ser conhecido. O UOL teve acesso a informações que eram mantidas pela Caixa em segredo, e explica nesta reportagem como o banco estatal de 162 anos foi usado como arma da campanha de Bolsonaro, se valendo de manobras inéditas, sem transparência, que expuseram a instituição a um nível de risco inédito na sua história. Risco de calote, de quebra ali, né? Porque o calote pode gerar quebra. E detalhe importante também para a gente trazer aqui para vocês. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, já tem elementos que comprovam a utilização do Estado brasileiro pelo Bolsonaro para tentar se eleger em 2000, se reeleger em 2022. E isso, inclusive, vai ser um dos elementos que vai levar o Jair Messias Bolsonaro à inelegibilidade, que a gente já sabe que ele já estaria encaminhado após a derrota em 2022, ou até mesmo a cassação da chapa de 2022, se ele fosse eleito, por conta dos crimes eleitorais que foram cometidos, em específico, nesse caso aí, de derramamento de dinheiro dos cofres públicos, sem nenhum tipo de critério objetivo, basicamente com critério eleitoral. E aí, seguindo aqui a matéria. O UOL teve acesso, que foi inédito ali, né? E o que aconteceu? Em 17 de março de 2022, Bolsonaro e o então presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, assinaram duas medidas provisórias. A primeira criava uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo, até as eleições, a Caixa já tinha emprestado ali 3 bilhões no programa, chamado de Sim Digital, mas muito pouco desse dinheiro retornou. A inadimplência chegou a 80% neste ano. Segundo a atual presidente da Caixa do Banco, né? Parte do rombo deve ser coberto por verbas do FGTS. Inclusive, a gente vai ver aqui que esse rombo ficou aí porque as pessoas não tinham condição de pagar o empréstimo. E o governo não estava nem aí, ele queria dar dinheiro para dizer que o governo dava dinheiro e tentar reeleição. A outra liberava empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. Essa aqui, para mim, foi uma das mais cruéis também. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a Caixa liberou 7 bilhões de reais. Ou seja, 11 bilhões de reais quase no ano de 2022 para tentar se eleger do meu dinheiro e do seu dinheiro, o Bolsonaro gastou. O programa é criticado por reduzir o valor do benefício social para pagar o empréstimo. Mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família este ano. E o pagamento das parcelas do crédito é incerto. Por quê? Porque muitas pessoas só tinham a única renda ali, o Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família, e acabou não se enquadrando porque algumas pessoas tinham duplo cadastro na mesma residência e o governo ignorava isso para o empréstimo, tá? Não se enquadrava, na verdade, nos critérios, porque dependendo de algumas pessoas e da quantidade da renda familiar ali, você pode ter até mais de uma pessoa com o Bolsa Família na residência. Só que no endereço, na verdade, né? De residência até pode ser diferente. Mas no caso especificamente que a gente está vendo aqui, o Bolsa Família não tinha critério. Ela libera dinheiro para todo mundo. A aventura eleitoral também custou a queima de reservas da Caixa. No último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo, indicador de risco, chegou ao menor nível já registrado pelo banco. Procurada, a Caixa se negou a compartilhar dados e, por nota, disse que observa a legislação vigente em todos os seus processos. Neste primeiro momento, o banco afirmou ainda que os valores do SIM digital apurados pela reportagem estavam errados. Vamos lá. Depois, com a insistência do UOL, a Caixa acrescentou que o banco divulga as informações em linha com as melhores práticas do mercado. Na nova nota, a assessoria do banco admitiu que os números levantados pela reportagem estavam certos. Pedro Guimarães não quis comentar a matéria e o UOL procurou advogados de Bolsonaro, o Fábio Van Garten, que não respondeu. Olha aqui, só para vocês terem noção. Entenda a Caixa Preta da Caixa. Olha só, eles falavam tanto de abrir a Caixa Preta do Banco Central. Como Bolsonaro usou o banco como arma pelo voto dos mais pobres. Deu ali 3 bilhões de créditos para 3,9 milhões de pessoas, 80% de inadimplência. E no caso do Auxílio Brasil, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, olha a taxa de juros ao mês. 3,45% ao mês. Dava mais de... Dava uns 40% ao ano. A pessoa pegava R$ 1.000,00 ali para pagar com um ano. Ela pagava R$ 1.400,00 com um ano. Certo? 2,9 milhões de pessoas receberam o Auxílio Consignado e 110 mil pessoas já perderam o Auxílio porque não se enquadraram e pararam de pagar o empréstimo. Tá? A primeira etapa, a linha para negativados. No evento de lançamento das duas linhas de crédito em março de 2022, Bolsonaro e Pedro Guimarães se deixaram filmados, contraídos juntos, mas por trás da aparência uma preocupação martelava entre a cúpula do governo. Um dia antes, a pesquisa com a Aeste havia mostrado que o Bolsonaro tinha meros 19% de intenção de voto do eleitorado de baixa renda, enquanto o Bolsonaro tinha 54%. A nova cartela de Bolsonaro dependia agora de Pedro Guimarães e de uma abertura generosa dos cofres da estatal. A primeira nova linha de crédito foi o Cidigital, o programa de microcrédito que emprestava R$ 3.000,00 a R$ 1.000,00, inclusive a quem tinha até R$ 3.000,00 de dívidas. Para pedir e receber o dinheiro bastava alguns cliques no celular. A medida provisória definia que qualquer banco podia participar, mas a Caixa foi a única a assumir o risco. E o que aconteceu aqui? Juros baixos de 1,95%, nenhuma garantia e olha o que aconteceu, 80% de inadimplência. Carlito, mas o governo não poderia fazer isso se fosse para ajudar a população de verdade? Poderia, mas não se tinha aqui um plano organizado ali, porque o que aconteceu? O Pedro Guimarães alegava ali, né, buscar a inspiração no prêmio Nobel lá da Índia, se não me falha a memória. Eu até separei aqui o material para mostrar para vocês aqui que ele buscou supostamente essa inspiração no prêmio Nobel da Índia, porque, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque lá na Índia você teve um cara, está aqui, o microcrédito poderia ser a porta de entrada para Guimarães na política. Em busca de ideias foi a Bangladesh, que tem um dos programas de microcrédito mais bem sucedido do mundo, e em 2006, Mohamed Yunus, seu criador, venceu o prêmio Nobel da Paz. Eles faziam empréstimos de microcrédito para a população de baixa renda também lá na Índia, para poder movimentar ali, pagar as despesas, algumas contas básicas deles e movimentar a economia. E o que aconteceu de forma bem direta aqui para vocês? Hoje o governo não sabe como é que vai fazer para receber esse dinheiro, porque as pessoas não têm como pagar. O que vai acontecer provavelmente é o governo tirar de outro lugar para custear esses valores aí, e a gente, como o povo brasileiro, retornar esse dinheiro através de tributo, ou através de movimentações da Caixa com empréstimos também, ou financiamento de moradias com juros. Mas a gente não vai ver provavelmente esse dinheiro retornando das pessoas que pegaram empréstimo, porque as pessoas não tinham dinheiro para custear, e Bolsonaro não estava nem aí para isso desde que ele vencesse a eleição, tá?